Olá pessoal, eu aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês um forno elétrico da Brastemp. O técnico que trabalha com isso aqui não quis encarar, porque isso aqui requer um pouco de mais experiência. Esse forno elétrico aqui, uma pequena descarga elétrica, pegou ele, destruiu, arrebentou os componentes. E aqui no caso, esses componentes eu não acho para comprar, principalmente o integrado aqui, o processador que também tem um buraco nele, não sei se vocês conseguem ver. Foi pedida a placa de potência colocada. Essa placa é diferente, ela tem um relé, pode ver que ela tem um relézinho a menos ali, um relézinho a menos, mas funciona perfeitamente. Colocada a placa, liguei e também não funcionou a parte de comando aqui, do painel de controle. Reguladorzinho estava queimado, descarga elétrica é complicada, que vai destruindo tudo. Coloquei aqui no lugar um 78L33, que é um reguladorzinho de 3,3. Depois que eu montei, o touch não funcionou. Tive que substituir os dois touch, eles são iguaizinhos, tá? Não tem diferença, é a mesma placa para ambos os lados. Agora está funcionando o touch. Eu vou montar e vou mostrar para vocês que ainda tem mais um probleminha aí. Já está em crenca aqui. Beleza, já montei a plaquinha no lugar. Montei o painel certinho, vou ligar ele. F3. Toda vez que trocar a placa de potência desse forno, vai dar essa mensagem de erro. No manual de serviço, diz que você tem que apertar a tecla OK, junto com a tecla de voltar aqui. Está dando meio reflexo, mas dá para ver aqui. Tecla de voltar. Apertou as duas juntas, deveria dar um apitinho, aí você viria aqui e daria cinco toques e entrava na configuração. Provavelmente esse painel aqui deve estar com algum problema ainda, e eu não encontrei nenhum componente que poderia ocasionar isso. Então, para entrar no modo de serviço desse aqui, eu faço aqui, olha. Vou dando um toquinho aqui, olha, as duas teclas, até escrever config. Tá? Entrou. Foi o único jeito que eu descobri para entrar. Esse U46 está marcado aqui na porta, olha. Está vendo? 46 barra 12. Eu tenho que programar a placa de potência para isso aqui. Aqui eu já tenho o 46.12. Eu lembrei, né, o 46 UI. Dou um OK. O AM já está em 12. Vou dar um OK. Tá? OKzinho, pronto. Entrou nessa tela de configuração. E ele tem um defeitinho no touch ainda, que eu acredito que o problema ainda esteja no painel lá, olha. Essa tecla de descer está com função de subir. Tá? Então ele só sobe. Tá? Então provavelmente deve ter algum probleminha no painel. Se eu quiser, se o cliente quiser trocar esse painel, ele custa 500 e bordoada. Então eu acredito que ele vai continuar usando assim mesmo. Essas funçõezinhas C15 até o C1, se eu não me engano, não tem descritas no manual de serviço lá. Tá? Essas funções, na verdade, é uma função de teste. Se você, por exemplo, você quer saber se a lâmpada está acionando do forno, você dá um OK. Quer dizer, aquizinho. Ó, a lâmpada acendeu. OK. Vou voltar aqui na tecla de voltar. Vou selecionar outro, por exemplo. Quer saber se a ventoinha lá dentro está funcionando? É o C6. Dá um OKzinho. Ó, a lâmpada acendeu, ó. A lâmpada não, a ventoinha acionou. Isso aqui é um modo de teste, né? Pra você ir testando a resistência. Dá pra testar resistência, um monte de coisa aqui. Isso não está descrito no manual. Eu fui fuçando aqui e fui vendo que era isso que essas funções indicavam, né? Funcionavam. Vou voltar aqui. Uma vez que você entrou aqui, você vai entrar aqui nesse teste bit. Depois que você colocou lá o i46 e o am12, vai vir nesse teste bit. Dá um playzinho aqui do lado, aqui, ó. Manda, muda ele pra ON. Dá um OK. Beleza, acionou ela até, ó. Aventoinha, tudo. Feito isso, você pode ir no fim. Fim, dá um OK no fim. Pronto. Ele vai passar pra essa telinha aí. Fazendo essa telinha, você segura agora aqui, ó. Power. Vai entrar, até entrar nessa tela. Ajusta o idioma. Dá um OK. Dá um OK aqui direto. Na hora. Se você quiser ajustar a hora, ajusta. Tradicional. E vai fazer um teste de pré-aquecimento. OK. Fazendo isso, ele vai... Deveria funcionar. Então, esse é o outro defeito que eu falei pra vocês que tem. F1. Se vocês olharem lá no manual, que eu vou deixar o manual de serviço. É... A... É a... Termostato dele, ó. Tá aqui compradinho já, ó. Queimou isso aqui também. Porque na hora que deu a descarga elétrica. A descarga elétrica deu aqui, ó. Bem em cima do terminal que vai para o... Para o termostato. Medindo esse termostato, ele deveria ter uma resistência de 1K. Vou fazer a substituição dele. E... Já volto aí pra... Fazer os testes novamente aí. Pra vocês verem funcionando. É com certeza só trocar ele e correr pro abraço. Beleza aí. Montadinho. Substituído. Só fazer um teste agora. Antes de entregar pro cliente. Proquei. 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 Ligou. Já acendeu a luzinha lá dentro. Agora é só fazer um teste. Botar um freguinho, passar. E... Partiu. Trocado a placa de potência. Touch. Mais o sensor de temperatura. Nada nada aí brincando de... Material aí foi uns 900 pau. Se precisar trocar isso aqui. Se o cliente achar que tem que trocar. Porque não ficou legal. Esse painelzinho aqui custa uns 480 a 600 pau. Então, muitas vezes aí... Nem compensa. Como o equipamento é zero. O cliente usou uma vez só. Ele optou por consertar. Então tá aí gente. Mais um probleminha resolvido. E até... O próximo vídeo. E sucesso a todos. E sucesso a todos.